Senhor presidente, pedi a vossa excelência para justificar o voto e lembrar que ontem nas nossas discussões aqui, para aprovar todos esses projetos, naturalmente de grande interesse para o povo capixaba, o povo espírito santense, a gente tem mania de falar capixaba, mas na verdade capixaba é só quem nasceu na ilha, quem nasceu no Espírito Santo é espírito santense, não é capixaba, apesar de isso ter virado uma prática comum, mas eu gostaria de fazer esse registro. Eu votei naturalmente consciente e depois de desaustiva discussão de todos os pares, a consciência de que votamos para o interesse da nossa economia. Mas ontem foi dito aqui por um colega de que o governador Paulo Artunga nunca faltou, deputado Teodorico Ferraço, deputado e presidente, por gentileza. Ontem foi dito por um colega, nossos pares aqui, que o governador Paulo Artunga nunca faltou nunca faltou com a Assembleia. E eu disse que a Assembleia também nunca faltou com o governador Paulo Artunga. Até devolver dinheiro da Assembleia, economiza a economia que essa mesa tem feita, a administração tem feito, e devolver 25 milhões é muito dinheiro, não é pouco não, de economia para aplicar na saúde do Espírito Santo, que não vai bem, como não vai bem a saúde no Brasil inteiro. Então, na verdade, eu queria só fazer esse registro, que a Assembleia tem ajudado muito ao governador Paulo Artunga, assim como a recíproca verdadeira. Eu quero aproveitar a oportunidade, senhor presidente, pedir o Júnior aqui para dar um take aqui, mais uma vez, na votação do Lucas. Isso é uma mania que nós vamos levar o Lucas em Harvard. Se Deus quiser, ele quer. Porque um menino de 17 anos, de uma escola pública de Vila Velha, da Janô Rouris, que disputa com o mundo inteiro, o mundo inteiro, uma votação, e chegou aqui na semana passada, aqui na Assembleia. Se não fosse sinistro da nossa Assembleia lutar pelo Lucas também, ele hoje está com mais de 21 mil votos. Então, uma coisa imensurável. O Brasil não está sabendo o valor desse menino ainda, mas vai mostrar com certeza. Quero aproveitar também, eu acabei de ligar para o jornal Metro, o jornal publicou muito bem, ajudando também, mas eu pedi o jornal que, eu falei agora com a redação, publicar uma coisa incorreta, naturalmente, com a melhor intenção possível, que a votação será até amanhã. A votação será até sexta-feira, dia primeiro. Então, eu pedi para a redação ver se se corrija amanhã, que diz aqui, ajude o Lucas a ir a Harvard. Votação online será encerrada amanhã. Estudante de Vila Velha está em primeiro lugar. Primeiro lugar no mundo que ele está. É um orgulho muito grande para nós. Mas a votação será encerrada sexta-feira, dia primeiro, e o resultado sairá no mês de julho. E nós estaremos aqui, já em acordo com o deputado Teodorico Ferraz, a requerimento também do deputado Edivaldo dos Anjos, nós faremos uma homenagem ao Lucas aqui na Assembleia, porque ele merece muito mais do que isso. Muito obrigado, presidente.